Ok, eu penso que toda a gente está a ver os slides, né? Mais uma vez, boa noite, meu nome é Luís Ludvini, vou ser o vosso anfitrião hoje aqui na nossa apresentação de segunda-feira e vou-lhe-vos apresentar a My Daily Choice, realmente uma empresa incrível e com uns produtos incríveis que têm estado a mudar a vida já de várias pessoas com os resultados deles. Por isso, para mim, quando os produtos fazem isso, obviamente que o negócio é uma consequência. Mas é sempre importante saber de onde é que nós vamos, de onde é que nós queremos ir. E a empresa, ela foi fundada em 2014, temos sede em Las Vegas, temos escritórios também, além dos Estados Unidos, no Canadá e na Irlanda. Esta empresa foi fundada pelo Josh e pela Gena Zengwill, que são pessoas com muita experiência em termos de marketing e rede como distribuidores, que acharam que estava na altura de criar uma empresa que fizesse aquilo que eles, calhar, sentiam como distribuidores que não fizeram por eles. Então, criaram a My Daily Choice. A My Daily Choice foi considerada uma oportunidade triple A pela Business From Home. E realmente é uma distinção incrível, porque esta revista, ela faz a análise de todas as empresas de marketing e rede, venda direta. E ter dado esta distinção à empresa, quer dizer que estamos no caminho certo. Temos estado a evoluir. No ano passado, faturámos cerca de 100 milhões de dólares para uma empresa tão jovem. É realmente incrível. E tem a ver um pouco sobre a qualidade dos produtos. Se não tivermos produtos de qualidade, também não vamos ter uma empresa de qualidade de certeza. E a empresa faz questão de ter produtos que não têm organismos geneticamente unificados, que são aprovados ou são fabricados em empresas com a distinção da FDA, e que têm uma abordagem holística em termos de saúde e do bem-estar, com este assunto, para tratar o corpo todo. E essa é que é a filosofia e o comprometimento desta empresa, é ajudar as pessoas, tanto na parte financeira, como também na parte da saúde e do bem-estar, que é onde os nossos produtos estão inseridos. Para quem gosta de investigar e de analisar, a empresa faculta os estudos independentes que faz dos produtos. E isto, para mim, faz toda a diferença, porque não tem nada a esconder. E quando a empresa não tem nada a esconder, as pessoas podem ter acesso à informação de uma forma muito simples, nem precisam de ser distribuidores. Está publicado fora até mesmo do nosso escritório, onde nós, como distribuidores, temos acesso. E podem ver os certificados de análise, os certificados de comércio, os testes. Por isso, está tudo lá, de forma que as pessoas tenham confiança nos produtos que estão a consumir. Que aquilo que está no roto, é aquilo que realmente estão a consumir. E por isso, é muito importante, temos todos estes certificados por empresas que são independentes da nossa. e não há nenhum produto que saia para o consumidor que não seja verificado, de forma que o primeiro produto que ele consumiu seja também o segundo, o terceiro, o quarto. Porque aquilo que eu vejo muitas vezes é que as pessoas consomem um produto, o produto até funciona, e depois deixam de ter resultados. Muitas vezes o que acontece é que as empresas vão alterando um pouco aquilo que está lá dentro e depois obviamente que as pessoas já não têm os resultados que tinham anteriormente. Isso é importante, serem controladas e como tal, aquilo que está no mercado é aquilo que nós realmente necessitamos. Então, nós temos dois nichos de mercado. Um é este dos nossos sprays, os My Daily Sprays. Nós temos seis sprays. Temos o Brain em termos para o bom cérebro, para termos uma atividade cerebral melhor, mais foco. Temos o Boost para ter mais energia, quer a gente faça desporto ou não, para ter mais energia no dia a dia. Quem é que não gosta de se sentir bem, no fundo, fazer as suas tarefas confortavelmente, tem que ser a arrastar-se, no fundo. Depois temos o Shield, o Shield ajuda na parte de equilibrar o nosso pH, para que o nosso corpo seja mais alcalino. E nós sabemos que, se o nosso corpo for alcalino, as probabilidades de termos um cancro, todos esses problemas, são menores, porque não se manifestam no corpo alcalino. Depois temos o PIC, e o PIC tem a ver com o nosso sistema imunitário, também tem a ver com dor crónica, tem a ver com, no fundo, nós temos uma proteção do nosso sistema imunitário, por isso é importante nós darmos ao nosso corpo aquilo que ele necessita para trabalhar melhor. Temos o Trim 365, que tem a ver com o control do peso, que ajuda a que nós não tenhamos a necessidade de comer aquilo que muitas vezes não desejamos, somente quando fazemos um programa de control do peso, e dá-nos essa ajuda para acelerar o nosso metabolismo, para gastarmos mais calorias, para queimarmos mais gordura, e de forma que não tenhamos necessidade de comer coisas que às vezes o nosso corpo pede, mas que nós não necessitamos, mas há ali carências. Então, se nós dermos esses nutrientes ao nosso corpo, ele não se vai manifestar dessa forma, não vai querer agarrar em tudo que é doce, por exemplo, tudo aquilo que muitas vezes nós não devemos. Não é que nós não devemos, não devemos fazer isso de vez em quando, não é? O problema é quando torna-se um hábito, e isso é que é o problema. Depois temos o Sleep, e um dos maiores problemas hoje em dia tem a ver com dormir, e dormir melhor. Eu já os testei todos, já os usei todos, e realmente o Sleep ajuda a ter uma noite mais descansada. Não é que eu tenha problemas em dormir, mas que experimentar, e realmente temos um sono mais descansado, e acordamos bem. Não acordamos, parece que a hora tem que me levantar e não me apetece. Não, acordamos bem, prontos, para a nossa atividade diária. Isso realmente é excelente. Estes produtos, a base deles, são super ingredientes, super frutos, como o maqui, o açaí, o goji, o aloe vera, o mangostão, o yerba meita, a framboesa, o noni, e como não tem açúcar, no fundo tem stébia, que é para não darmos aqueles açúcares que nós não necessitamos, consome-se hoje em dia demasiados açúcares em tanta coisa, então temos a stébia para dar um sabor simpático, e sem aquele doce dos açúcares que nos faz tão mal. A fórmula, no fundo, que eles desenvolvem em termos de stébia, tem a ver com que as pessoas às vezes têm uma resistência em tomar comprimidos, os capos, as pastilhas, aquilo que querem chamar. Então, se for as crianças, é muito mais complicado. E com os sprees é simples. Além que eles têm uma absorção de mais 98% comparado com comprimidos, com cápsulas, com cápsulas, ok? Eu peço só que desliguem o som, que vão ouvir aí som por trás, por favor, ok? Por isso a absorção é muito maior e é muito mais simples de transportar e de manusear estes frascos, no fundo, porque eles não precisam estar no clima do nítido, estão bem produtidos, podemos andar com eles, não tem qualquer tipo de problema, não são grandes, dão para o mês inteiro e então é muito simples de andar com as sprees, de os conservar e de usar estes produtos duas, três vezes por dia, ok? Por isso não pesam na carteira, nem fazem grande volume, isso é uma mais-valua. Agora, uma das coisas que me chamou mais a atenção e porque eu comecei a trabalhar com o My Daily Choice, já tinha ouvido falar já tinha até estudado algumas partes que têm a ver com o Arcanapis e realmente nós há cerca de um ou dois anos estamos vindo a ouvir falar sobre esta planta, não é? Muitas vezes aquilo que nós associamos a algo pejorativo, hoje em dia já não tanto, mas as pessoas às vezes têm ideias, aquele pessoal que anda a tomar umas, não é? Mas não tem nada a ver porque a parte medicinal é realmente super importante. E uma das pesquisas que eu fiz foi ir ao pubmed.com que é a biblioteca no fundo onde diversos médicos e investigadores cooptam aos seus estudos e procurei por canábis e só sobre canábis existem mais de 19 mil estudos sobre diversas doenças e realmente isso ajudou-me ajudou-me imenso. E encontrei lá doenças desde o Alzheimer para a animais de estimação que nós temos agora dois resultados com cães já com uma certa idade com excelentes resultados. Um deles estava a tomar alguns químicos bastante pesados e o médico o veterinário retirou-lhe e têm tido muito menos dor já fazem uma vida normal que é espetacular. Depois em termos de antioxidante em termos de atritis em termos de autismo prevenção da ADC por problemas cardiovasculares em vários problemas de cancro desde a mama a próstata pulmão desde a doença Crohn depressão diabetes tipo 2 e também tipo 1 enxaquecas epilepsia vários tipos de escurosas fibromialgia fibra do ancoma leucemia lupus por isso em fundo doenças autoimunas em termos de paralisia cerebral Parkinson há pouco tempo partilhámos um vídeo com o resultado de Parkinson assim como um resultado de pele incurável um síndrome de pele incurável realmente só comprova que este óleo funciona muitíssimo bem entre problemas relacionados com HIV tumores hiperatividade stress pós-traumático isso eu já vi várias coisas principalmente nos Estados Unidos que existem muitos militares que vieram da guerra realmente funciona e não estão aqui todos aqueles que eu encontrei mas estão bastante o ideal muitas vezes é nós experimentarmos e vimos por nós próprios e não hoje estava a falar com uma pessoa que estava a tomar o nosso óleo e ele falou que está a dormir muitíssimo melhor se o seu corpo está de forma diferente sente-se muitíssimo bem estavam a perguntar se podia levar para a Espanha se não era parado na alfândega não tem problema porque o nosso produto não tem THC porque isso é um suplemento e isso não tem problema nenhum de levar seja na mão seja na bagagem de plural e o que é certo é que se nós procurarmos o que é que grandes instituições falam sobre esta indústria a Forbes diz que nos próximos 10 anos a indústria legal da canábis vai ter uma explosão incrível e em 2027 vai poder andar à volta dos 57 mil milhões de dólares isso vai se tornar se calhar na quarta maior indústria do mundo a M Business Journal fala que o mercado do CBD que na BBO vai crescer de 600% nos próximos 4 anos eu não vou até dizer que vai crescer em menos mas eu não quero assustar por isso temos que estar bem posicionados aproveitar toda esta onda à volta deste produto de forma que nós possamos ajudar o máximo de pessoas muitas delas já não há procura deste produto e que nós também nos possamos ajudar a nós tanto no nosso corpo como também na nossa saúde financeira que é importante porque normalmente a nossa saúde física também está ali associada à nossa saúde financeira muitas vezes nós necessitamos de fazer alguns exames e se não tivermos dinheiro é mais complicado então é uma forma de nos ajudar e ajudar os outros também a Empworks vem com 2 produtos de 500mg de CBD e de 700mg de CBD o que eu recomendo é começar com todos os 500 e depois ver como é que o corpo reage começar com doses pequenas eu sei que o frasco tem a dizer muitas gotas por dia devemos começar com as 2, 3 gotas por dia depois ia aumentando a dose que é para abrir o nosso sistema de canadidiol de forma que nós possamos absorver e ir evoluindo e aumentando a dose à medida que for necessário mas aqui por tomarmos mais quantidades não nos vai fazer não vamos ter mais resultados ok? muitas vezes não é necessário grandes quantidades o nosso corpo já está preparado nós temos o nosso sistema preparado com poucas doses e ir funcionando bem melhor uma das coisas que foi incrível a semana passada é que a autoridade do canadidiol dos Estados Unidos emitiu 300 certificação e prémios de qualidade para 13 empresas norte-americanas e uma delas foi a nossa a nossa é a única empresa que tem este certificado e ganhou este prémio por isso estamos muito bem situados só comprova que realmente o produto é excelente e também uma das coisas que comprova são os nossos resultados nós temos um grupo no Facebook com mais de 7 mil membros são das pessoas que partilham os seus testemunhos quem quiser pode colocar lá perguntas que as pessoas vão respondendo e há uma interajuda bastante grande o que é excelente temos lá resultados de todo o tipo daquelas doenças que eu falei anteriormente por isso as pessoas partilham elas próprias ou de familiares e isso realmente é excelente é uma ajuda espetacular em termos dos sprays foi como a empresa começou em termos de diabetes resultados aqui com o Abdu temos resultados em termos de perca de peso com a Sherry o Eric em termos de dormir melhora se as pessoas têm vídeos no Youtube podem procurar com o Scott Smith em termos de cancro da pexiga e todo o seu processo de intoxicação e de suturação deste problema isso é realmente espetacular do Walden do Ampworks temos vários resultados estes resultados que eu vou-vos apresentar aqui foram pessoas que num dos nossos grupos eu pedi quando estava a começar se as pessoas podiam partilhar os seus resultados de forma a poder usar nas apresentações que tinha acabado de encomendar como tal ainda não tínhamos resultados em Portugal então temos aqui o Jorge em termos de uma doença degenerativa que destruiu um grande parte dos seus discos na parte inferior das suas costas além das artísticas nos joelhos e nos turnos eles teve bons resultados o Michael em termos de atrito reumatoide e a sua cadela de 12 anos laboradora também teve resultados tomando pequenas doses do nosso óleo o Mark Anthony em apenas 14 dias ele que foi operado a parte da comuna ele teve resultados tanto na sua recuperação como também em artrite nos seus joelhos por isso os resultados são bastante rápidos o Kelly com artrite reumatoide também e diabetes tipo 2 foi melhorando a Leslie em termos de depressão ansiedade o Aaron Ruskin costuma nos ajudar na parte dos estrange é o meu patrocinador ele próprio conheceu a empresa devido a uma lesão que ele teve no seu ombro não conseguia levantar o braço e como já podem ver na fotografia ele é uma pessoa que gosta de treinar ele esteve ligado ao fitness ele esteve ligado a indústria de Marte de Rede já há 25 anos e aquilo que ele fez foi ter resultados com um creme à base de CBD depois andou a investigar durante 3 meses e a encomendar de várias empresas e escolheu Antworks My Daily Choice para fazer o seu negócio que foi o produto que realmente teve mais resultados em Portugal já temos vários nós temos um folheto onde colocámos alguns resultados já portugueses em termos de úlcera gástrica em termos de ansiedade e problemas em dormir problemas do esófago assim como também simzite agora que nós viemos a saber eu tive resultados que eu tenho artrite psorática e então muitas vezes tenho dores e estava com um problema no princípio do ano começando na passagem andando que não conseguia mexer o pescoço e em dois dias realmente comecei me senti melhor ao terceiro dia já conseguia ter uma movimentação e hoje em dia já nem já nem o sinto ok então associado a estes a estes resultados há um negócio também eu para mim só pode haver um negócio se o produto funcionar e se for bom e só assim é que podemos ter um negócio com o futuro e o nosso plano de pagamentos realmente é muitíssimo bom nós temos a parte de clientes a parte de clientes e não há empresas que subvivam e que tenham longevidade sem clientes nós podemos registar clientes preferenciais por isso ficam registados na nossa rede fazem as compras quando quiserem lhes apetecer e nós ganhamos uma comissão com as suas compras também podemos comprar com mais quantidades e termos um bom desconto e podemos ganhar na venda direta às pessoas que nós conhecemos com cerca de 25% e às vezes mais de 25% do lucro os nossos clientes diferenciais eles não ganham comissões não podem construir uma rede para ganhar essas comissões mas podem recomendar e sempre que num espaço de um mês recomendam a 3 novos amigos eles ganham um produto grátis à sua escolha é uma forma no fundo da empresa recompensar para eles partilharem o produto com o qual eles gostam e têm tido resultados e trazerem novos clientes à empresa também por isso é uma ajuda ajudando-nos uns aos outros o nosso primeiro bónus tem a ver com as primeiras compras do novo distribuidor ok isto tem a ver com a forma como começamos se nós formos afiliados ganhamos 25% sobre os pontos da primeira emprenda se formos builder ganhamos 30% director ganhamos 35% no primeiro nível e 10% no segundo se formos executivos ganhamos 50% no primeiro nível 10% no segundo 8% no terceiro e no quarto nível ganhamos 5% isto à medida que a nossa equipa vai crescendo vai fazendo diferente essas comissões são pagas semanalmente isso é importante como nós estamos a falar posicionados em emprego de forma que não percam-nos dinheiro com a entrada de novos membros quando eles fazem a sua primeira compra isso é importante e a empresa paga até 10 níveis de possibilidade quando a equipa começa a crescer todas estas pequenas porcentagens lá mais para o fundo fazem a diferença no nosso cheque depois temos as comissões binárias no fundo é as comissões que dão o nosso rendimento residual tem a ver com as comissões de equipa e aqui nós temos duas pernas por isso é binário tem a perna esquerda e a perna direita tem a perna esquerda e a perna direita temos um volume mínimo para estarmos qualificados de 40 pontos é um produto no fundo e quando tivermos 300 pontos do lado esquerdo 300 pontos do lado direito nós estamos qualificados para começar a receber as nossas comissões binárias e isto são pagas mensalmente na primeira quinta-feira de cada mês só para terem uma ideia e também para saberem se forem afiliados ganham 8% sobre a perna com menos volume vamos ter sempre uma perna com mais o volume igual por isso vamos ter na mais pequena se formos afiliados 8% sobre todo o volume se formos build a 10% para hectare 12% e se curtir 15% ok em termos de potencial podemos ganhar mais podemos ganhar menos depende qual é a dimensão da nossa equipa temos 500 dólares em termos de afiliados potencial de ganhos mensal 1000 em builder director 1500 executivo 3000 dólares temos a falar só de binários depois temos todas as outras formas de ter rendimentos o leadership check matching isto tem a ver com os ganhos da nossa equipa e aqui ao contrário muitas vezes dos negócios tradicionais nós queremos é que a nossa equipa ganha muito dinheiro quanto mais eles ganharem nós todos também vamos ganhar e isto tem a ver com os rendimentos que eles têm no plano binário imagina por exemplo vocês têm várias pessoas no primeiro nível e no total elas no mês ganharam 10 mil dólares isto para fazer contas certas 10 mil dólares de binários eles todos no seu junto se fosse afiliado apenas ia ganhar 15% isso dava 1500 dólares se fosse builder ia ganhar 20% 2000 dólares se fosse director 25% 2500 dólares se fosse executivo 30% que dava 3000 dólares ok? mas não fica só por aqui depois tem a ver com o segundo nível se for director já vai buscar 20% executivo depois no terceiro nível 10% e depois no quarto nível 5% e isto até ao décimo nível de profundidade o que é excelente porque mesmo que nós tenhamos só uma perna imaginam que vocês perderam a equipa toda numa das pernas e ficaram só com uma pessoa ali a trabalhar vocês ganham este check não tem nada a ver com o binário é mais a crescer a todos os outros modos e se este check a médio e longo prazo poderá ser o maior rendimento que podem tirar da empresa nós temos o global bónus e aqui o bónus global tem a ver que a empresa partilha 2% do volume do negócio mensalmente e se põe de parte 2% do volume do negócio e distribui pelos seus afiliados no fundo como é que isso acontece se nós trouxemos à empresa num mês 4 clientes ou afiliados que façam uma compra nós temos direito a uma ação uma ação uma porcentagem uma fatia destes 2% se nós sermos 8 já temos direito a 2 se passarmos de rank a partir do 5º nível então nós por cada rank que nós passamos temos direito a 2 ações e isto tudo sumando posso-vos dizer que em média tem sido à volta de 25 dólares por mês cada ação se inscrito 8 novos clientes ou afiliados já tinham cerca de 50 dólares só daqui além de todos os outros ganhos também com as novas encomendas que tiveram ou do binário ou mesmo do bónus matching ok depois tem a ver com a nossa consistência do negócio isto é a partir de 5K nós mantemos o nosso patamar no negócio 3 meses ok e a empresa paga-nos 500 dólares se formos 5K se mantivermos durante 3 meses e formos 10K a empresa paga-nos 1000 dólares depois vai subindo 2500 1000 10 1000 25 1000 50 100 1000 dólares até super ok este bónus a empresa só paga uma vez a partir do mês seguinte do 4 meses a empresa paga este tipo autoclub que não tem nada a ver com carros eles ajudam se quiserem fazer publicidade no vosso carro mas mesmo que não tenham carro ou não queiram fazer publicidade no carro eles pagam a partir do 4 meses mensalmente se forem 5K mais 150 dólares a crescer e tudo o resto 250 se forem 10 se forem 25 500 se forem 50 mil dólares é uma ajuda para nós termos mais um rendimento no fundo quando chegamos a um patamar mais elevado a partir de 100 kata a empresa dá-nos este bónus o expense account porque normalmente as pessoas têm que se movimentar muito em termos de deslocar-se para ajudar a equipa então é uma forma que a empresa tem de ajudar esses líderes para poder para poderem ter mais algum dinheiro para pagar essas contas de julgação que são sempre caras no fundo então como é que nós podemos começar se quiserem começar com os sprays temos dois packs temos o builder que vem com três para a nossa espalha vale 50 pontos e são cerca de 105 euros isto tem a ver um bocado com a oscilação do dólar 100 dólares é sempre igual 119 90 se forem direct tem oito produtos à vossa escolha vocês escolhem os produtos vale 100 pontos e custa cerca de 192 euros pelo pack e isto tudo já com a inscrição com taxas o valor que muitas vezes aparece lá ainda não tem essas taxas e o transporte este é o valor a chegar à vossa porta de casa ok se quiserem começar com os olhos então podem começar com o builder vem um produto são cerca de 105 euros já com produtos vai ou como direct são 100 pontos são 4 produtos e são 248 euros ok depois se for um cliente compra um produto por 84 euros ou se vocês quiserem fazer uma compra mensal são 84 euros por cada óleo mas se comprarem 4 são 226 quer dizer que cada óleo fica-nos a 56 euros e aqui se vocês venderem 85 euros por exemplo tem aqui um ganho de quase 30 euros em cada óleo que é uma boa margem de venda não é? Normalmente nestas vendas diretas não conseguimos ter um lucro tão grande depois para nos ajudar o negócio nós temos um sistema temos uma app que vocês podem carregar no vosso telemóvel há várias páginas de captura já traduzimos várias tem que perguntar ao pessoal do sistema como é que está essa parte como é que vão implementar porque eles já têm praticamente tudo de inscrição e temos o escritório virtual podemos ver a nossa equipa as nossas inscrições no fundo gerir o nosso negócio podemos partilhar os estudos independentes temos lá há sempre pessoas que gostam de saber porque é que o nosso é melhor para os outros ou porque é que nós usamos este e não usamos outro e isso é importante que temos estes estudos temos diversos folhetos em português podemos deixar nos cafés podemos partilhar com as pessoas com que vamos falando na rua e temos vários vídeos já legendados que nós podemos partilhar sobre a empresa ou sobre os resultados do produto este mês a empresa está a lançar uma promoção onde nós podemos ganhar vai haver depois um surteio de forma a que se possam qualificar para ganhar vários prévios em resumo é simples começar a manter o negócio isso é importante vamos começar como nós desejarmos e depois subir na empresa estamos realmente numa tendência de mercado e com previsões de crescimento muito difícil grandes com produtos que funcionam acima de tudo que as pessoas começam a usar dificilmente vão parar de usar porque ninguém quer estar amanhã pior do que está hoje temos um sistema grátis integrado já na empresa tudo isto é altamente duplicável está tudo pronto para nós começarmos a usar e quem começa aqui hoje e está aqui pela primeira vez pode começar amanhã a usar todo este sistema ter pioneiro é realmente bom porque estamos numa fase de início e isto é um projeto com muito futuro um quanto pagamento realmente muitíssimo bom muito recompensador e tudo isto em conjunto dá-nos aqui muitas ferramentas para nós podermos trabalhar e ter muito sucesso todos juntos por isso obrigado por terem assistido estou só aqui a ver se consigo retirar a que está aqui não consigo apanhar a minha porta por meu slide voltar aqui à reunião não sei se tem alguma questão se quiserem colocar alguma questão podem escrever no bate-papo ou então escreverem lá querem falar que eu posso vos passar o microfone para para colocarem as vossas questões isto para as pessoas que estão cá pela primeira vez os distribuidores podem falar com o patrocinador nós temos grupos e grupos do whatsapp e grupo do facebook para tirar as dúvidas e para estarmos sempre em contacto uns com os outros não sei se querem colocar podem escrever aí ao lado nunca como eu disse distribuidores o mira nunca ouvi falar que depois de aberto têm que ir para o frigorífico nunca vi ninguém colocar no frigorífico não sei se o frio é bom para para o óleo ok nunca vi nada nunca vi nada sobre isso obviamente não devem estar expostos ao sol e ao calor não é mas não há necessidade de colocar no frio isso eu sei nem os óleos nem os sprays que é bom mais coisas podem escrever aí ao lado se depois desejarem eu posso mandar a gravação aqui do webinar para reverem novamente para depois normalmente a gente à primeira não consegue assimilar tudo que é natural não é mas depois parando já temos mais dúvidas o que é que se passa com a Nigéria não se passa nada Nigéria é um país à parte ainda não está não está aberto mas a impressão que nós temos da Nigéria é que normalmente há sempre okaturas lá não costumo trabalhar com esse com esse país já sei que está sempre confiado foi uma conversa que eu falei no WhatsApp no grupo Evaristo quer dizer alguma coisa quer fazer alguma questão sim boa noite era para perguntar com um frasquinho de óleo para quantos dias olha o primeiro dá para mais de um mês porque nós começamos a tomar em pequenas quantidades vai dar sempre para mais de um depois normalmente isto de tomar 20 gotas de manhã e 20 gotas à noite dá para 25 gotas ok doutor dose máxima que as pessoas estão continuando está bom era para fazeres quantas quantas pode ver se está a gastar um por um mês está bom é normalmente fica mais ou menos um por mês fica um por mês está bom obrigado está bem se quiser perguntar mas há uma questão disponha não para já não obrigado ok obrigado ok então se não faz nenhuma questão só agradeço por ter me dado aqui se quiserem mandem-me um e-mail para poder-vos enviar a gravação a ver estejam à vontade para que depois fique sem ter a parte ok então muito obrigado e uma boa noite obrigado tchau 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 tchau